Olá, tudo bem? Aqui é a Andresa. E hoje aqui nós vamos finalizar a série sobre o despertar da consciência. Baseado aí no livro, então, de Eka Etole, O Novo Mundo, Despertar de uma Nova Consciência. E nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre a descoberta do espaço interior, que é uma das maneiras de despertar a consciência. O que ele fala sobre espaço interior? Espaço interior é aquele momento onde nós estamos além do pensamento. E quando encontramos a verdadeira alegria do ser, quando não estamos condicionados pela nossa mente, sem aquele diálogo, a gente está sem aquele diálogo mental, aquela voz falando todo o tempo em nossa cabeça. Então, quando a gente consegue cessar essa voz, é onde a gente começa a criar um espaço interior. O Depak Chopra, ele fala que é um espaço entre os pensamentos, é onde a gente realiza todos os nossos sonhos e desejos. E tem muitas pessoas que elas nem se dão por conta que existe esse espaço entre um pensamento e outro. E ele fala aqui, o Eka, ele fala assim, ele dá um exemplo muito claro de como é esse espaço, como é criar esse espaço dentro de nós. Então, ele diz assim, quando a gente está muito cansado, a gente pode sentir, quando a gente está muito cansado, a gente se sente mais em paz, mais relaxado do que o estado normal. E isso acontece por quê? Porque os pensamentos diminuem. Então, quando os pensamentos diminuem, a gente não é sugado. A energia não é sugada. Porque o pensar, 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 não é o pensar. A atividade mental, todo o tempo, rouba a nossa paz. Então, se você consegue, se você, por exemplo, dança, canta, se movimenta, você chega perto da alegria de viver. Porque você sai daquele fluxo mental. Então, quando nós estamos menos sobrecarregados pela mente, nós podemos ter um vislumbre aí da alegria do ser. Existe um preço muito alto a se pagar por viver inconsciente. Porque quando você está inconsciente, ao invés de se posicionar acima do pensamento, você cai abaixo dele. E quando você cai abaixo dele, é onde você está imerso em toda a negatividade, em todos os padrões que você aprendeu durante a sua vida. Então, a consciência, abrir espaço para a consciência se manifestar, para que você seja criativo, para que você encontre a verdadeira alegria. E ele fala também aqui, o Eka, que o riso, o rir, tem uma capacidade de liberar, de curar muito grande. E de criar esse espaço na mente também. E como é que você hoje pode reconhecer esse espaço na mente? Como é que você, a partir de hoje, você pode começar a criar esse espaço na mente? Procure fazer coisas que você goste, que movimente você, que você saia do estado da mente, que você pode se tornar uma pessoa mais atenta, mais presente, conseguir ouvir os sons na sua volta. Agora que eu estou gravando esse áudio para você, e é onde eu estou, eu consigo ouvir os passarinhos cantando. Então, estar atento, estar no momento presente. Porque quando você não está no momento presente, você nem percebe os ruídos, os sons à sua volta, porque você está imerso a uma atividade mental. E se você ainda não consegue estar atento ao momento presente, que é esse espaço, arruma atividades que façam que você saia da mente. Se movimente mais, dança, desperdiçada, para que você comece a perceber o que é o estado de não mente. E aí você começa a reconhecer o teu estado, o teu espaço aí, interior. Ele diz aqui, tem uma parte que eu sublinhei, que eu quero compartilhar contigo, que ninguém desperta espiritualmente, enquanto não interrompe o processo compulsivo e inconsciente. Ou pelo menos, até que tome consciência dele. Que seja capaz de observar esse diálogo mental que tem na sua cabeça. Isso, é uma maneira que o ego arruma esse diálogo mental de permanecer em atividade, com a mente não observada. Então, se você só observar os seus pensamentos, você já começa no caminho do despertar espiritual. Observar quais são os pensamentos que ficam na tua cabeça todo o tempo. Você começa a trilhar esse caminho do despertar. entender que você, eu falei isso aqui durante toda a série de vídeos, que você não é os seus pensamentos, você não é o teu diálogo mental. E se você fica no momento presente, começa a se tornar uma testemunha do seu pensar, uma testemunha do universo ao seu redor, você começa a criar esse espaço e aí você encontra a alegria, a verdadeira alegria do ser. E aí você encontra a felicidade. Ele fala que também a respiração é uma maneira de encontrar esse espaço interior. Tome consciência da sua respiração, sempre que você puder. Toda vez que você lembrar, inspire e inspire. Isso faz um bem tremendo e cria essa observação do espaço interior. Tomar consciência da respiração faz com que a tua atenção se afaste do pensamento. Você sai um pouco do seu pensamento e aí você gera consciência. Você entra em fluxo com o universo. Você se torna criativo. Então, através da sua respiração, observar a sensação de respirar. E nesse momento que você observa essa respiração, você tem de novo um vislumbre da alegria do ser e você começa então a despertar em a sua consciência. E na verdade, respirar não é algo que nós façamos, mas é algo que nós testemunhamos. A respiração ela acontece por ela mesma. ela é produzida pela inteligência do nosso corpo. Então, quando a gente testemunha mais uma vez, a gente está saindo da mente. O segredo é não se apegar, é não se identificar com os pensamentos, com a forma. E aí você vai despertando aí, vai aumentando o seu nível de consciência. ele também diz o seguinte, que os pensamentos e as palavras pertencem ao mundo da forma. Eles não podem se expressar a ausência deles. Assim, quando eu estou dizendo, eu não estou conseguindo sentir o meu corpo interior, essa é uma percepção falsa criada pelo pensamento. O que ocorre de verdade é que a consciência que aparece como o corpo, a consciência do eu sou, está se tornando consciente de si mesmo. Então, nunca diga que você não consegue, porque isso é só uma forma de pensamento. Se você for mais a fundo, você permite que a sua consciência do eu sou vá tomando, vá se tornando consciente de si mesmo. no momento em que deixarmos de confundir nós mesmos com a forma temporária desses pensamentos, com a forma temporária do eu. Então, a dimensão de Deus vai invadindo a nossa vida, vai se expressando, vai nos guiando e ela também nos liberta da dependência em relação à forma, aos pensamentos, ela nos deixa livre, livre. Agora, a pergunta que ele coloca aqui, eu sou capaz de sentir a presença desse espaço interior? Você consegue sentir a sua própria presença do eu sou? Se você não consegue, faça o que eu recomendei aqui no início do vídeo. Respire, movimente-se e testemunhe esse silêncio. E aí você vai percebendo que você vai criando esse espaço interior, você vai criando um silêncio, um espaço entre o pensamento e o outro. E é daí que flui toda a criatividade, a alegria, o bem-estar. O espaço interior surge também sempre que deixamos de lado essa identificação com as formas, com as pessoas. Quando você observa esses diálogos mentais. Então, ele faz uma colocação aqui interessante que ele vai mencionar, ele menciona aqui, alguns comportamentos inconscientes que as pessoas utilizam para fortalecer a sua identidade com a forma. Então, exigir reconhecimento por alguma coisa é uma maneira quando a pessoa se indigna ou se aborrece ou quando ela tenta obter atenção falando sobre problemas pessoais, contando história da própria doença ou fazendo uma cena, dando uma opinião que ninguém pede. Então, quando ela está preocupada com o modo como ela é vista, isso é um reflexo do ego. É uma demonstração que a pessoa está apegada à forma. Ou quando ela tenta causar impressões nas outras pessoas através de conhecimento, de boa aparência, de posição social. Então, temporariamente ela fica inflamando o ego dela e não achando esse espaço interior que ela está apegada a essa forma. o segredo de uma vida alegre e feliz é encontrar esse espaço interior. Mas isso requer se tornar uma testemunha, uma testemunha dos seus próprios pensamentos, uma testemunha dos seus próprios sentimentos. é estar atento ao momento presente. Nesse momento agora, o que você está pensando? Nesse momento agora, o que você está sentindo? Testemunhe isso. Se distancie, só testemunhe. Você vai começar a criar esse espaço mental. se você quiser buscar mais informações, leia esse livro. Ele é um livro de cabeceira, ele é um livro que requer muitas leituras. Na minha experiência, quanto mais inconsciente você estiver, mais desafiador é entender o livro. Quanto mais consciente você está, quanto mais desperto você está, você consegue entender as ideias do livro. Então, se leu uma vez ou entendeu, leia a segunda, leia a terceira, até que você realmente consiga entender o que é esse espaço entre um pensamento e o outro. Como que você pode se distanciar desses pensamentos? E aí sim, subir acima do nível do pensamento e se conectar com a inteligência infinita. E através dessa conexão, você está em paz, você está livre de medos, de ansiedade. Esse é o caminho. Se tornar um desperto, despertar aí a sua consciência. Espero que você tenha gostado aqui da série. Se gostou, curte, deixe seu comentário, compartilhe com outras pessoas e recomendo muito a leitura aí do livro O Despertar de uma Nova Consciência. Eu vou deixar o link aqui para quem não conhece o livro, para quem quiser ler o livro. poder adquirir e começar a leitura agora desse livro maravilhoso. e aí a leitura e aí a leitura e aí Legenda Adriana Zanotto